O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? 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 Você acha que a equipe do Flamengo talvez estava mais preparada até porque o Atlético vem de uma sequência muito pesada de jogos e o Flamengo não, o Flamengo só tem tido campeonato brasileiro? O Flamengo? Vamos falar em concentração, apesar dos gols que a gente ter tomado foram algumas falhas nossas, os três gols foram falhas nossas, quando falam do nosso coletivo no geral. Mas acho que aqui não foi a falta de concentração e comprometimento. Até no final a gente tentando fazer mais gols, conseguimos fazer mais com o Kardec, que foi muito importante para a gente. Nós queremos diminuir mais ainda, mas o mais importante é que a gente saia daqui vivo, saia daqui confiante para dar uma volta em casa. Valeu, valeu. O Flamengo? O Flamengo?